Oi pessoal, bom dia! Olha que dia lindo que está hoje, né? E eu vou aproveitar para mostrar para vocês um paraíso de tratores antigos. Falo um paraíso porque para quem gosta é uma delícia isso, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Pegando mais daqui, ó. Tratorzada. Vou virando para esse lado aqui, ó. E é muito trator, viu gente? É bastante trator mesmo. Para quem gosta aqui, é o parque de diversão, como eu costumo falar, né? Para nós, assim, apaixonados por tratores, você chegar em um local como esse e ver tantos tratores assim, ó. É um museu ao céu aberto, né? Mas vamos lá. Vamos falar rapidamente um pouquinho para o vídeo não ficar comprido. Mas aqui você vê desde Landini, que é trator italiano. Você vê alguns tipos de trator John Deere, né? John Deere, assim, de roda junta. John Deerezinho, quarentinha, de roda separada. Pedaceira de John Deere, tá? Aqui, ó. Máquina de esteira Alice Chalmers. Aqui, ó. Fordson, roda de ferro, 1923. Vamos rapidão. Ursos, ó. Trator Ursos, da Polônia. Ford 8BR brasileiro. Pedaceira do Fordinha, gasolina. Vamos pulando para o outro lado. Ó, o tratorzada danada. Olha aí, ó. Alice Chalmers, WD45, de uma rodinha só na frente. Tá? Aqui, ó. Utos. CBTzão 2 e 100, ó. Bem original mesmo, caprichado. Esse CBT nunca foi reformado, ó. Aqui, Alice Chalmers, WD45. Fordinha, gasolina. Vamos passando para cá. Lataria de trator das diversas marcas. Tá? Várias, várias. Lataria, frente, capu, paralama. Fende de diesel Ross, três cilindros. Aquele ali é importado, né? Fende de a ar. Fende de a ar, tá? Vocês, quando eu falo Fende de a ar, não confunda com Deutz, né? É Fende mesmo, motor a ar. Tá? Trator Mann, alemão, né? Contração dianteira. Aqui, ó. Farmal H. Tá? Aqui, Farmalzinho A. Pequenininho, ó. Farmalzinho A. Aqui, do outro lado, aqui, ó. Zadrugar. Zadrugão, né? Esse aqui que eles chamam do Zadrugão mesmo. Esse aqui é o grandão. Aquele um que munta do lado dele. Bem original esse trator. Até tem um farol aqui que tá escrito lá de onde que ele veio. Não sei se eu vou conseguir pegar. Vamos ver. Não dá pra pegar, gente. É meio distante, assim. Vamos ver aqui, ó. Aqui vai dar, ó. Made in Yugoslavia. Ó o Zadrugão. Aqui, Zetor 25. Tá? Voltando aqui, ó. CBT 1090 com aquele motor Bomba Bosch. Aqui desse lado aqui, o Lamborghini. Rapidão. Porque tem trator pra nós ver. Vamos lá. Aqui uma pedaceira de trator. Que é aquele Valmetinho, aquele finlandês, né? Que vem com o motorzinho Valtra mesmo. Motorzinho Valmet. Aqui, coque chute 20. Esse trator aqui é bem pequenininho, ó. Coque chute 20. Trator canadense. Fendit. Pedaceira. Zetorzão 42. Bem inteirão. Tá? Do lado de trás, ali, ó. Ford Major. Desse lado aqui, ó. Uma carregadeira no Major. Vamos ver se dá pra pegar aqui, ó. Carregadeira de cana no Ford Major. Passando pro lado de cá, esse motor a vapor case. Tá? Aqui, ó. Motorzão a vapor case. Ô, bichão. Aqui, ó. Um Oliver. Stand 88. Esse Oliver aqui é gasolina. Beleza? Volvinho 230. Aqui, de novo, ó. Outro Volvinho 230. Dois cilindros. Quem conhece Volvo, talvez conheça o três cilindro, né? Esse aqui é o dois cilindro. Beleza? Vamos ver. Aqui, trilhadeiras. Não sei quem gosta de trilhadeira. Quem não gosta de trilhadeiras. Eu gosto desses bichos aqui, hein. Rapaz do céu. Essas trilhadeiras me encantam. Eu não sei o porquê. Mas eu gosto desse negócio aqui demais. Vamos indo pra frente ali. E aqui, mais pedaços de tratores. Aqui, ó. Um Ferguson a diesel. Um pedaço de Zetor 25 ali no meio. Zetorzão 50. Desmontado. Pedaço pra ir tirando peça. Valmetinho 360 também pra ir tirando peça. E aqui, uma visão geral do lugar, ó. Rapaz, não parece nada, né? Eu quero fazer um vídeo rápido pra não tomar muito tempo de quem tá assistindo. Mas, ó. Já foi mais de cinco minutos de vídeo, cara. Mas, enfim, dá pra ter uma ideia.